Música Não se deixar abater por questões de preconceito, tem que seguir em frente. Música Eu sou Niwara, Niwara Araújo da Silva Mesquita. Eu nasci em Guajaramirim, no estado de Rondônia, uma cidade do interior, já divisa com a Bolívia. Eu tenho 49 anos e sou professora da Universidade Federal de Goiás. Eu entrei na universidade aos 16 anos. Eu queria fazer química para trabalhar em laboratório. Então a minha opção foi fazer o curso de bacharelado. Então eu me formei, fui trabalhar na indústria, trabalhei alguns anos na indústria. Mas, paralelamente, eu ia trabalhando no ensino, nas questões de sala de aula. E depois eu tomei essa decisão, que o meu caminho profissional mesmo seria ser professora, a educação. E aí, depois que eu decidi isso, eu fui retomando os estudos, fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. E fui fazendo minhas escolhas dentro da área de ensino de química. É difícil pontuar as dificuldades, que elas são muitas. Desde a constituição da família, porque a gente, como mãe, por exemplo, você tem as obrigações de trabalho, de estudo, mas não deixa as tarefas de casa, então acaba tendo os três turnos. E sempre as dificuldades mesmo, de transporte. Teve época que eu chegava a pegar sete ônibus por dia, na época do doutorado. Quando você tem um objetivo, acho que você tem que focar nele, porque essa vida de pós-graduação, da formação, ela é muito, muito cheia de pressão e você tem que finalizar o texto, você tem que publicar e você tem que participar de eventos. Então, assim, não vejo uma receita, mas é um dia atrás do outro e o foco naquilo que você busca, né? Depois que eu comecei a ver o preconceito, a enxergar o preconceito em relação às questões raciais, às questões de gênero dentro da própria universidade, vendo o que as meninas contam, o que elas sofrem, e todo esse momento político que a gente está vivendo, eu passei a me preocupar, porque eu tenho uma filha também, eu tenho alunas e, assim, eu tenho realmente ficado preocupada com o retrocesso que a gente está vivendo, porque eu imagino que todos os avanços que nós tivemos com as políticas sociais dos últimos governos em relação ao direito das pessoas, elas têm sofrido pressões e a gente vai viver momentos muito difíceis. Então, eu, ao longo da minha vida, eu fui parar para entender esse movimento, não tem muito tempo. Eu tracei um caminho, eu cheguei onde eu queria chegar, eu só, o que me preocupa daqui para frente é que a gente não perca os direitos que a gente conseguiu em termos de formação de pessoas dentro de uma universidade. Lutem sempre como garotas, porque as garotas têm essa força. Não se deixem empatar, não sejam impedidas pela vontade dos outros, que exijam sempre o respeito. A carreira científica, a carreira acadêmica, não é uma carreira fácil, porque exige muito estudo. Então, para além de todos os discursos, o sentar, o ler, o estudar faz parte. A carreira da ciência é uma carreira linda e é uma carreira que te dá o retorno pessoal. Tem que seguir em frente, estudando muito e buscando sempre os melhores caminhos. A carreira da ciência é uma carreira.